Olá, que tal meus queridos? Sejam bem-vindos a um vídeo das mexicanas, então nós hoje vamos fazer um vídeo um pouco bem? Diferente! Vamos sair de rua, então eu e minha irmã vamos sair e vamos ver que deu, então nós nos vemos lá, vamos a uma saídinha ainda, a gente não sabe onde mas nós vamos lá, não é Fernandinha? Vamos lá! Então vamos lá, então vamos ver que deu e nós vamos ver aonde que a gente vai viajar, ok? Tchau! Valeu! Gente, para onde nós vamos ir hoje? Então nós estávamos decidindo entre 3 e 4 lugares para sair, então nós decidimos ir para um sítio chamado Os Lagos, que é um sítio onde tem lugar para mostrar aí, tem uns lagões e é um pouquinho de um parque recreativo onde a gente vai, faz um piquenique e coisas assim. Então, nós decidimos ir para lá e vamos ir para frente, agora nós estamos indo pela via do trem. Então nós estamos indo pela via do trem, caminhando pela frente, Fernandinha. Aqui, até chegar lá, tinha um centro comercial que está por ali, não sei se dá para ver. Então, estou começando a cantar por ali para nós comprar alguma coisa para beber. Vamos cantar. Então, nós vamos sair por aqui pela via, vamos pegar, vamos sair por ali. Então, estou começando para a gente comprar alguma coisa para comer lá, sei lá, um refrigerante, uma água, um pãozinho, né? Sei lá, se você quiser um McDonald's, a gente compra um lanche para comer lá, certo? Pode. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar gravando a nossa aventurinha juntas por aqui, então. Valeu. Valeu. Então, nós estamos chegando aqui de novo. Chegamos por aqui. Pelo famoso centrão comercial, vai lá frente. Estamos entrando, não sei se dá para ver. E vamos continuar gravando. E aí, é nós saindo de rua. E se você gosta de vídeos assim, tipo, nós saindo de rua, sei lá para onde, seria bom você curtir, dizer, falar para alguma coisa, se você gosta de vídeos assim, nós saindo para um sítio, de rua, sei lá. Seria bom, né? E é por ali, não sei se dá para ver. Por ali, que saímos das vias do trem, né? Foi por ali, exatamente. Tem uma escadinha. Aí, para a gente descer, sai direito aqui no centro comercial. Tchau. 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 Veja só, galera, a gente está em um parquezinho chamado Os Lagos. Não é, Fernandinho? Olha, para ali tem umas barraquinhas lá, né, onde as pessoas podem comprar alguma coisa para viver. olha tem peixe aí, não sei se dá pra ver mas no fundo tem peixe tem peixe ali tem patos também por ali não sei se dá pra ver ali tem patos e por ali, bem no meio por ali também tem algumas patinhas que bonitinho aqui né então a gente vai continuar caminhando e vamos continuar gravando né Fernandinha fala aí um oi pra galera olha só gente, aí tem alguns botezinhos ali, não é Fernandinha aí você aluga e vai por ali né não é a grande costa mas um parquezinho assim recreativo onde as pessoas bem pode alugar também ali uma bicicleta não sei se dá pra ver mas por ali aluga as bicicletas ali né muito bonitinho né e aí você gostou tá bonitão sim sim olá aqui tá minhas queridas de novo nós estamos num panorama diferente e olha aqui nós vimos coisas na hora de nos comprar esse pão aqui né então tá abrido porque o tá aberto porque eu copia a bolsa né Fernandinha espera aqui se eu vou olha ali olha gente esses pães aqui que a gente comprou né esses são dois aqui ó não sei se dá pra ver mas esse pão aqui ele vale um real cada um e então aqui seriam dois reais reais não é se vale cada um real e esse de Fernanda tá valendo chega pra aqui tem uma pode abrir esse de Fernanda ali esse vale 14 pesos que tem sido assim tipo três reais não é então se aqui seriam dois reais e aqui seriam três reais seria quanto seriam cinco né não é então nós compramos um esse eu paguei 10 pesos que são um valor de dois reais não é então opa tá caindo e aí eu comprei esse também que são dois aqui é igualzinho a essa né e comprei outro que eu dei pra uma senhora lá que eu achei na rua né então tirando bem as contas disso que a gente comprou seria três reais aqui e dois reais aqui seriam cinco e cinco não cinco seis sete e dois são sete e dois nove né mas outro pão desse que eu dei pra uma senhora que nós dimos seriam onze reais né então nós não nos dimos conta se não que foi até na hora de pagar e foi já que nós tínhamos pagado tudo tínhamos olhando aqui na bolsa que a gente comprou o pãozinho né então aqui eles cobraram foi erro talvez a mulher que comprei aí no supermercado mas é mas é bastante grandão né então olha e olha gente aqui nós pagamos o valor de faltaram como 50 centavos mexicanos aqui não é pra nós pagar os três reais por esse pão tudinho né ou seja aqui nós pagamos somente esse pão aqui de Fernanda que é de presunto e queijo e o demais pão saiu de graça não é Fernandinha? é então o pão da Fernanda somente foi o que pagamos esses todos aí saíram de graça nós não nos dimos conta né a gente não nos pagar a gente não nos pagar a nota essa que foi a gente no final mas não podia a gente fazer nada como falou 14 pesos com 50 centavos isso tinha pra pagar mais né e olha foi erro da mulher ali 14 pesos com 50 centavos que tá saindo 3 reais esse pão todo né então foi de graça vim pra uma senhora que achamos na rua nós dimos ali um pão de graça pra ela né mas foi bom esse pão saiu de graça e foi boa né nunca tinha chegado assim tipo pão de graça coisa assim então nós vamos comer esse pão e vamos continuar aqui estamos nesse panorama bonito não sei se dá pra ver ali atrás então então nós estamos aqui nesse panorama bonito não é Fernandinha dá pra ver aí panorama bonito é pela primeira vez que a gente vem aqui não é sim e por ali né nossas coisas aqui olha nossas coisas aqui jogaram no chão e é isso então galera então vamos dar aqui uma refeição pra gente e Fernandinha vai comer o que? uma água e a água e esse negócio aqui então é isso vamos continuar também e vamos mostra ele me dá então gente se você gostou de vídeos de nós fazendo assim tipo uma dando uma passeadinha não é Fernanda? sim o que eles têm que fazer pra nós pra saber se vocês curtiram desses vídeos assim e nós fazendo uma passeadinha por ali pela rua por algum lugar tem que comentar abaixo na descrição a verdade gostei muito não esqueça de curtir porque isso ajuda muito o nosso canal verdade então não se esqueça de curtir de dar de unha se você gostou desse vídeo que acho que vão gostar nem um panorama um pouco diferente e se você gostou comenta ali gostei nós vamos começar a fazer um pouquinho mais de saídinha se você dizer eu gostei mas se não gostou também dá pra comentar né mas é uma coisa bem diferente nós vamos sair de passeio e a gente decidiu gravar desde o começo dizer olha vamos sair ela disse porque não gravamos não é? aqui abaixo vamos deixar nossas redes sociais na descrição do vídeo na descrição do vídeo vamos deixar todas nos redes sociais se você gostou então é isso meus queridos good bye Brasil leo oi 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 Tchau.